Doutor Paulo Branco, proctologista, tudo bem? Ó, vou falar de um caso de fístula perianal, que eu já tô cansado de falar. O paciente opera várias vezes. Olha a documentação desse caso de fístula perianal. Olha a documentação. Esse paciente opera fístula perianal, tá várias vezes com cetoma. Tá aqui a prova. Cetoma não funciona, cetoma não tira a causa da fístula, cetoma não tira a glândula. Porra, tô cansado de falar isso e operar pacientes. Vou mostrar aqui pra esse paciente como eu operei, eu tirei o cetom dele. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui a história clínica do paciente. Olha, eu comentei com a ressonância que o paciente me mandou. Na primeira vez, a dor, passagem de cetom, tá aqui, ó. Olha, a ressonância indicou 7, 6 horas as fístulas doentes, duas fístulas. Aí, olha só, a ressonância é um caminho, é um GPS, indicou 5, 7 horas. O que é que ele fez? O paciente colocou outro cetom, o paciente teve muita dor, voltou com o médico, o médico colocou outro cetom. Olha a segunda ressonância de controle. Fez fistulotomia com passagem de cetom. Fistulotomia é abrir. O que é que ele fez? Ele abriu a fístula até onde tava o músculo. Quem tem medo do músculo, de cortar e da incontinência, o que é que ele faz? Passou o cetom. Então, ele fez metade da cirurgia. Ele tirou um trajeto até o músculo anal, com medo do músculo anal, visto a transfiniteriana, ele passou o cedênio. Passou o cetom. O que é que aconteceu? O paciente, dor novamente, dor novamente, com o cetom, glândula inflamada, secreção. Voltou com o médico. O que é que ele fez a terceira vez? Novamente, ressonância. Aqui é a prova documental. Passou o cedênio. Porra, não adianta nada. Vai ficar sofrendo. Com esse dreno pendurado na nada, ele enche o saco do cara, toca no dreno, dói, drena na secreção. Vira um inferno a vida do paciente. Tá aqui a prova documental da terceira vez que ele fez o cetom. Aí foi na clínica. Qual o insucesso? O insucesso é que ele tem medo do músculo e não tira a causa da doença, que é a glândula. Vai adiantar nada. Zero. Vai continuar com o fio, com dor e perda de secreção. Veio conosco, tá aqui o caso. O que é que eu fiz? Tirei o cetom, cortei o cetom, identifiquei as fístulas. Duas fístulas com o meu guia metálico, identifiquei. E aí retirei a fístula. Retirei a fístula com o laser. Retirei a fístula com o laser. Tá certo? Retirei a fístula com o laser. Guia pós-operatório que é dado ao paciente, depois ele retorna para fazer o laser cicatrizante. Tá bom? Então eu faço essa cirurgia, retiro com o laser, sob anestesia local, sem internação. Nunca tive caso incontinência anal. Não tô falando isso porque eu não preciso mais disso pra falar. Se eu tivesse, falaria. Aliás, eu nem gosto de falar muito isso porque eu continuo operando muita fístula e posso ter um caso incontinência anal. Todo mundo erra. Eu não tive porque eu disseco todos os músculos, faço com todo cuidado, tenho tecnologia, tenho guia. Eu idealizei um guia pra essa cirurgia. Tá bom? Então isso aqui me desculpe a forma agressiva porque eu fico irritado. Porque esse paciente ficou três anos com essa forma de tratamento sofrendo. Tô Paulo Branco, proctologista também. Encontra outros fístulos de vídeo no meu canal de vídeo. Proctologista do Tô Paulo Branco. Qual o sininho de atualização e dá uma passadinha no meu site que os vídeos estão todos lá também. Dr.paulobranco.com.br Um abraço, setor, jamais.